Salve, salve minha turma! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jefferson 750 E começamos Começamos o vídeo da melhor forma Só o cano Isred, só o cano Estamos na terceira marcha Segunda marcha Será que rouca? Ó, ó, ó Ê, galerinha! Então, minha turma Estamos aqui na BR-101 Estamos indo à Serra do Rio do Rastro Estou com minha esposa Gabriela Araújo Maltas Está aqui na garupa Estou andando, né? Daquele jeito, num modelo Sem pressa Estamos aí andando No máximo aí, 200 por hora É, galerinha! Hoje, hoje! Dia 14 Hoje é dia 14 De agosto de 2022 Né? Dia dos pais Domingão, dia dos pais Quero mandar um abraço aí Apertado Bem apertado mesmo Sabe aquele abraço apertado Caloroso Bem apertado Pro meu pai Meu pai lá em Aracaju Segipe Gilson Popular do gays Né? A galera de São Francisco Conhecer ele por do gays Falar em São Francisco Manda um salve pro meu querido Michel Aqui é 80 por hora O radar Aí está Vamos lá noventa e três Meu querido Michel Da Transbem Carreteiro Carreteiro Michel aí Está lá no Ceará Já está vindo, né Michel? Já está vindo pro lado de cá, né? É isso aí Galerinha Vamos encontrar o Dauto Meu querido Dauto da Z Pra quem não sabe aí O Dauto tem uma Z900 Top das galáxias O alemão da XJ Ele ia Também Mas não pôde ir Não pôde ir, né? Num passeio Mas está indo o Dauto aí Mais dois Dois companheiros aí Dois amigos aí Motociclistas E é isso aí Minha turma Pro vídeo não ficar muito longo Né? Pra não ficar muito longo Ó Pro vídeo não ficar muito longo Voltaremos em instantes, viu? E não esquecendo Mandar um abraço pro meu filho Meu filhão Lucas LBS Lucas Bonfim de Souza Lá em Cristinápolis Segip Voltaremos em instantes, valeu Minha turma Voltamos, viu? Voltamos Estamos aqui no Engenho Aqui é uma parada Top da galáxia Pra quem quiser fazer aí um lanche Né? Ir ao banheiro O lugar aqui é Bem organizado Tava olhando aqui no GPS Ainda temos aí 145 km Até a Serra do Rio do Rastro Pode subir, amor Agora são exatamente 8 horas e 40 minutos E vamos lá Vamos seguir viagem Vamos encontrar o Dauto Lá em Lauro Miller Gasolina aqui Está a 5 reais e 29 centavos Preço da gasolina E vamos Pegar a BR-101 Polícia Rodoviária Federal Aqui tem que ser na manha do gato Né? Se não O bicho pega Velocidade máxima permitida Galera 110 km por hora Veículos leves E veículos pesados 90 Mas é difícil o cara respeitar As pistas aqui são boas E a galera aí Acelera acelerando mesmo Só na hora do radar Que você tem que Você tem que se ligar Senão pega uma multazinha Limite de municípios Imbituba Paulo Lopes Vamos lá Vamos dar uma aceleradazinha Acelera acelerada 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 E aí galera, estamos passando em Laguna Aqui é o trevo da cidade, né? Passa aqui embaixo E entra E entra pra lá, pra esquerda Sentindo a cidade de Laguna, a ponte lá na frente, olha Ponte Anitta Garibaldi SCBR 101 Sul Aê minha turma, ó Ponte Anitta Garibaldi, extensão 2.830 metros Quase 3 quilômetros Ó O ponte é grande, hein? KM 313 KM 313 Acabou a ponte Jaguaruna, 39 quilômetros Manoela, o Rio Garbota Ah, o Rio Garbota Eu dei pra ver os outros aí Porque eu já tava muito em cima Já, né? Sei que a próxima cidade aí na frente é Capivari de Baixo Depois vem Tubarão E aí minha turma Estamos chegando aqui em Tubarão Se você vai A Serra do Rio do Rastro Se você vir pelo GPS Talvez ele vai mandar você entrar aqui, ó Vai mandar você entrar aqui Ali embaixo E vai mandar você ir sentido aqui Ali, ó Deixa eu passar essa carreta aqui Que não tem nenhuma placa ali Pegar essa pista aqui, tá vendo? Aí você vai fazer um atalho Vai sair lá na frente E pra sair em Orleans Só que por aqui é mais longe Eu fui e achei mais longe Entendeu? Aí o melhor acesso que tem É vocês indo aqui Ó Passou Quando a gente passar aqui a cidade de Tubarão Passou a ponte ali E a gente entra à direita Vou mostrar pra vocês Vai sair também lá em Orleans Eu achei melhor por aqui Vamos lá 110, 110 Os radares Passa a cidade Ele vai entrar aqui agora, galera Passou a ponte, o rio Aí antes do túnel lá, tá vendo? Aí vocês entram aqui Aí pega pra cá À esquerda, termas Da guarda, pedras grandes E vai-se embora Toda vida Nós vamos deixar a cidade de Tubarão pra trás Aí, galera Saindo lá de Tubarão A primeira cidadezinha que vocês vão chegar é essa aqui Pedras grandes Entendeu? Pedras grandes E aí continua Continua até Orleans Aquela primeira entrada lá que eu mostrei pra vocês Antes de Tubarão Também sai em Orleans Entendeu? Aquela e essa que estamos indo Mas eu prefiro essa daqui A pista aqui é boa Tá boa, né? Só que tem algumas curvas sinuosas Tem que tomar cuidado aí A galera que gosta de acelerar Uh-huh Uh-huh Gasolina aqui, galera, está R$ 5,19 A comum aditivada nesse posto está R$ 5,59 Eu abaixei ali próximo de Laguna Abaixei a R$ 5,09 R$ 5,09 gasolina aditivada E aí, minha turma, chegamos em Orleans Cidade de Orleans Já estamos próximos a Lauro Miller já Lauro Miller é o pé da serra Aí, aquela entrada lá Aquela primeira entrada lá que eu mostrei para vocês Lá em Tubarão Vocês veem, vai sair ali Olha lá, é Serra do Rio do Rastro Aí, se você entrar naquela primeira entrada lá Vocês vão vir por aqui Vai sair aqui Aí, aqui faz o contorno nesse posto Aí, turma, chegou aqui, passou aquela pontezinha Sobe aqui, direita Pronto A próxima cidade aqui vai ser a cidade de Lauro Miller É a cidade já no pé da serra do Rio do Rastro SC390 KM439 Bem aí na frente Tem um portal já Aquele portal bonito Aí, vocês têm que vir cuidando Senão, passa no portal É, minha turma Ó, aqui é o local que eu falei para vocês Dá para parar para tirar as fotos aqui Bem-vindos a Lauro Miller Serra do Rio do Rastro Top, 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 top Já estamos em Lauro Miller, minha turma Vamos lá Vamos Esperar o Dauto Já estou sentindo o friozinho da serra Minha turma Primeira vez que eu vim aqui Primeira vez que eu estive aqui Eu vim, é uma Honda Bis Saí de Aracaju Aracaju, Sergipe Até aqui, ó Serra do Rio do Rastro Lá na frente, aí Lá na frente A serra do Rio do Rastro Mas dá um salve aí para toda a galera aí do grupo Do Max Silva Viagens MM Max e Márcia Alô, meu querido Max Um salve para você, um abraço Quando estiver vindo a Santa Catarina Manda um alô aí que eu quero encontrar você, meu amigo Te dá um abraço aí, te dá um patrocínio Max Silva Max Silva e a sua Banco Duro Vamos lá, galera Vocês aí que são inscritos no meu canal Que não conhecem o Max Silva Se inscreve lá no canal dele Max Silva Viagens Aí é o homem aí da Nex 250 Que está rodando o Brasil Em breve vai rodar o mundo aí É uma Honda É uma Dafra Next Eu ia falar Honda aí Valeu, meu querido Max Silva Um abraço Aqui se inicia a cidade de Lauro Mila, galera Agora são 10 horas e 20 minutos 10 horas e 20 minutos Hoje, dia 14 de agosto Dia dos pais Parabéns a você Que é pai E a você Que vai ser pai, né Também Parabéns, parabéns 14 de agosto de 2022 Estamos na cidade de Lauro Mila É a cidade aqui da Serra do Rio do Rastro Estamos de Suzuki GSX-R Isred 750 Top das galáxias Né, meu primo Israel e El Agora tem o canal agora, galera Ele aí, viu Segue ele aí Segue ele no Instagram E se inscrevam aí no canal dele também Israel Motovlog É, ele tem uma CB250 Twister Meu primo lá em Aracaju, Sergipe Motovlog Top das galáxias Israel e El Amém 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 E aí Serra do Rio do Rastro, direto Aí, a placa aí, Serra do Rio do Rastro, direto Lauro Miri, à direita São Joaquim, Lages e Serra do Rio do Rastro Direto Agora aqui, ó Você pega pra Bom Jardim da Serra, galera Primeira vez que eu vim, eu peguei pra cá E é errado, tem que ser pra cá Deveria ter uma placa aqui, né? Mostrando Serra do Rio do Rastro Aí eu subi, aí eu olhei no GPS lá em cima e voltei Entendeu? Aí, ó Bom Jardim da Serra Com certeza muita gente, ó Passa direto lá, porque antes tem a placa, né? Tá Aí muita gente Mas tem que entrar À direita Pra ir pra Serra do Rio do Rastro Minha turma Agora aqui tem a placa Serra do Rio do Rastro, São Joaquim Direto Aí aqui faz o contorno E é aqui nesse restaurante que eu vou esperar O meu querido D'Alto É esse aqui, ó